Chef Ramsay vai até a montanhosa cidade de Woodland Park, Colorado, e descobre um pesadelo de cozinha. Drive-thru. Um descontraído restaurante italiano com um drive-thru. Isso parece mais um restaurante fast food. Este estranho lugar é comandado com mãos de ferro pela proprietária Julie. Temos um enorme problema. Ela é quem decide tudo. Você não manda nesta cozinha, quem manda aqui sou eu. E quem julga... Que merda é essa? É uma ditadora em um restaurante falido. Vai embora, sai da minha frente agora. Ela não só se recusa a ouvir a própria equipe... Usa aquele lá atrás, eu já falei. Como também o Chef Ramsay. Você sabe o que está acontecendo aqui atrás? Nós fazemos assim há quatro anos, de repente agora está tudo errado. A defesa dela é partir para o ataque. O nosso espinafre nunca, 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 nunca ficou assim. Jogando a culpa nos outros. Quer saber, Trevor? Você não faz nada aqui. O cozinheiro-chefe só tem duas atitudes. Foda-se. Fica furioso. Ela não quer ouvir merda nenhuma do que a gente tem para dizer. Ou irônico e cínico. Ah, não gostaram? Toma aqui, então. E mesmo com vários problemas com a comida... Eu nunca vi nada tão ruim como isso. O maior problema é a Julie. Eu acho nossa comida boa. Ah, não. Ela não quer aceitar. Eu garanto a minha comida. Esta mulher parece ser impossível de mudar. A forma como conduz esse lugar não está certa. É meu restaurante. E o Chef Ramsay está de mãos atadas em Woodland Park, Colorado. Porque ele simplesmente não vai embora. Prepare-se para uma batalha. Ah, isso vai ser muito bom. Chef Ramsay contra Julie Watson. Eu estou indo. Julie. Eu não posso mais. E vai se surpreender com o final da história. Você está saindo. Eu vou embora. O que é isso? Você está servindo comida podre. Não é merda. Vê se acorda. Não, você acorda. Feche o restaurante. Cai fora daqui. Isso é incrível. Isso é uma vergonha. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Kitchen Nightmares. Mangia Mangia, versão brasileira Up Voice. Woodland Park, Colorado. Há 30 minutos de Colorado Springs. Conhecida por estar perto das nuvens, é a cidade do Mangia Mangia. Um restaurante italiano de uma ex-corretora de imóveis, Julie Watson. Oi, Mangia Mangia. A Julie, posso ajudar? Nós compramos a casa. Aqui era um restaurante de fast food. E eu não sabia qual era o conceito que eu queria. Alguém pediu pimentão recheado? A minha mãe decidiu abrir um restaurante italiano, porque não tem nenhum outro por aqui. Só tem três mexicanos e dois chineses. Precisam de uma mesa? Esse é o único restaurante italiano em Woodland Park e estamos despediçando. Vamos lá, pessoal. Porque a Julie é uma péssima gerente. Então faça o que você achar melhor, certo? Ela não sabe o que está fazendo. Eu falei para usar pratos. Como é que eu vou usar pratos para espaguete? Merda. Esse restaurante parece um show de horrores. Tira essa merda daqui. E o que tem no depósito? A gente briga muito. A minha mãe começa a gritar sem parar. Não! Tem que fazer a p*** da lasanha para hoje à noite. Ao invés de resolver o problema. A próxima lasanha que voltar eu vou enfiar no seu rabo. É isso mesmo. Quando ela fica brava, sai da frente dela. Eu não tenho paciência. Se falar alguma coisa, você leva. Que merda vocês fizeram? Eu tinha três dúzias de bols. Essa atitude de dona do mundo da Julie causa um monte de problemas. Trevor, isso está queimado. Pode fazer outro. O meu maior problema é o meu cozinheiro-chefe, Trevor. Ele acha que é Deus. Eu quero que isso esteja pronto até as duas. Contrata outro. É o que eu posso dizer. Trevor. Eu odeio o Trevor. Ele não tem respeito. Ele não é um cara muito legal. Ele perde a paciência. Eu vou pisar em tudo. Ele joga coisas em mim e ele mexe na comida de propósito. Esse é um bom jeito de saber. Ele larga tudo às vezes. Não gostaram? Então toma aqui, ó. Eu nunca fui a um restaurante que tivesse uma janela de drive-thru. Oi, tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada. Um drive-thru em que você grita ao invés de um restaurante italiano fino e descontraído. Ah, isso não tá bom, não. A comida nesse restaurante não é feita com amor. Ela é feita com estresse e com micro-ondas. Cadê a minha outra lasanha? No micro-ondas. Parece estranho. Meio que não tem sabor. Aquela mesa tá reclamando muito. Eu não sei mais o que fazer com eles. Eu tenho visto muitas pessoas apontarem pra mim. Apontarem todos os meus erros. Parece que querem crucificar a Julie. Eu cheguei no meu limite. Eu tô estressada. Eu não aguento mais. Respira forte. Estamos. Ah, espera. Só drive-thru? Isso parece mais um restaurante fast food. Ah, aqui deve ser a entrada. Ele chegou. Tô vendo. Menina, relaxa. Será que tem mesas lá dentro? Oi. Oi, tudo bem? Bem, e você? Bem, obrigado. Prazer. Qual é o seu nome? Janela. Janela? Ótimo. Bom, então me fala uma coisa. Tem mesas aí dentro, certo? Ótimo. E esse drive-thru, por que ele tá aqui? É que as pessoas pedem por telefone e vêm buscar. Ah, e em média, quantos clientes passam por aqui por dia? Por dia, no máximo uns dois. Então eu sou o único de hoje? É, você é o único. Uau. Bom, então vamos pedir logo a sopa do dia qual? Ah, frango com arroz selvagem. Então o que eu quero é essa sopa de frango. Tá bom. Obrigado, querida. De nada. Uau. Por que você tá fazendo isso comigo, mãe? Para com isso. Eu tenho que fazer a sopa como sempre fazemos, no potinho? É, faz como fazemos normalmente. Bom, vamos ver a demora. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Você vai precisar de uma colher. Eu sei. Não esquece de lacrar a tampa, hein? Eu já tô lacrando a tampa, mãe. Isso é desesperador. Eu só quero que acabe logo. Cadê ele? Ah, minha sopa. Obrigado. De nada. Uau. O primeiro susto. Ah, ele é cheiroso. Um restaurante italiano com drive-thru e ceilário. Eu adoro o jeito que ele fala. É, eu achei ele um fofo. Uau. É isso. É isso. Uau. Não parece muito, é, apetitoso e, ah, garfo e faca. E nem uma colher. Para tomar uma sopa. Pensa bem. Vai ser meio complicado tomar uma sopa com garfo. Você esqueceu de dar a colher. Como é que ele vai tomar a sopa? Você não me deu a colher. Eu te dei a colher. Não, você não deu pra mim. De verdade. Se você quer ter drive-thru primeiro, teria que me dar uma colher. E depois poderia, pelo menos, encher o copo. Mas isso? Isso está horrível. Horrível. Oi, eu sou a Julie. Julie, muito prazer. Muito prazer. E você é a? Eu sou a dona. A dona. Deixa eu te falar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo um drive-thru dentro de um restaurante italiano. E não é ótimo? A sopa não estava. Ah, não estava boa? Desculpe. Não, estava grossa, sem sal. Eu lamento. Bom, vamos ver tudo, ok? O que são essas cortinas? Os clientes não gostavam dos encostos baixos e pediam pra subir. Aí nós fizemos isso. Ah, com cortinas. Certo, como está? Eu estou bem. Ótimo. E qual era o plano quando abriu esse lugar? Parece um restaurante de rede. E era um restaurante de rede. Não, ainda parece um. Ainda? Não te parece um restaurante de fast food? Um pouco, mas não é tão mal. Certo. Eu não vejo nada de um restaurante italiano aqui. Sério? É, sério. Eu acho fofo. Ok, e quando foi a última vez que você foi à Itália? Nunca. Ah, tá. Eu imaginei. Eu sou da Irlanda. Tá bom, é tudo falso. As luzes de Natal têm que ficar ali pra sempre? É, sim. Mas estamos em agosto? Não, mas são luzes, dão claridade aqui pro salão. Eu acho bonito. De que parte? Você está falando das flores falsas ou das cortinas? Você não está pensando em tirar, tá? Você fica lindo, eu sou tão curioso. Eu sou isso, não tem nada de mais. Ai, meu Deus, você me faz ver. Então, por que comida italiana? Eu abri um restaurante italiano porque as pessoas em Woodland Park falavam, não tem comida italiana aqui. Aí eu resolvi abrir o restaurante. Certo. Você deve ter uma boa equipe, não é mesmo? Eu tenho. E quem se destaca? A Andrea, ela é ótima. E minha filha Janelle. Ah, a Janelle, a que esqueceu a colher. É, ela é aquela que esqueceu da colher. Eu tenho também o Kevin, ele é muito bom, é um dos cozinheiros. Certo. Problemas quais? Eu acho que a nossa comida é ótima, mas eu tenho um cozinheiro que ele dá problema. Ele trabalha comigo desde que nós abrimos e ele é bem difícil. Certo. Mas eu ainda não mandei ele embora porque é complicado achar mão de obra aqui em Woodland Park. Sério? É, sim. E quem cuida dos padrões aqui? Eu. Você controla? A grana sai daqui. Sim. Mas você disse que está com o chefe errado há quatro anos. Mas ele é bom. 90% das vezes ele faz o que tem que fazer. Ah, entendi. Mas 10% do tempo ele não presta. E de que restaurante ele veio? Ele nunca trabalhou em restaurante. Ele não teve formação no entrenamento? E como ele começou? Lavando louça. Sim. E ele se dá bem com o resto da equipe, os garçons, não mesmo? Não, não, não. Eles ficam loucos. E o que os garçons acham dele? Acham que ele é um babaca. Ah, mas... Quando ele se irrita, ele, sei lá, sai e vai fumar. No meio do expediente? É. O quê? É. E de onde veio essa atitude? É que ele se acha um Deus. Ele viu o desfile de gente que passou aqui pelo restaurante? Entendi. E você não tem saída? Também, é claro. Ele sabe que eu não posso mandá-lo embora porque eu não tenho outro. Qual a idade dele? 22. Tem 22? É. Com 22 anos não dá pra comandar uma cozinha. Mas, afinal, a comida sai boa? Vamos nada há mais ou menos quatro anos. Ok, vamos ver o teste da comida, então. Tá certo. Vamos lá? Ok. Sim. Ótimo. A grande muralha de Woodland Park. É, eu adoro essa parede. Não vai zombar dela. Bom, não, não. É horrível. Meninas, como vão? Essa é a Andrea. Essa é a Andrea. Oi, tudo bem? Rapazes, venham cá. Como estão? Trevor Peterson. Prazer, senhor. Trevor Peterson, ok. E o que você faz? Eu sou o chefe. Então você é o jovem de 22 anos, que é 90% bom e 10% um babaca. Legal, legal, legal. Ou o contrário, depende do seu ponto de vista. Não, foi ela que falou. Então, uma nota pra comida, vai de 0 a 10. 5. 5? É a sua comida, Trevor. É o que eu posso dizer. Uau. E eu daria menos de 5 pro comportamento dele. Mas de onde vem isso? Eu perdi alguma coisa? Nós namoramos uma vez, digamos assim. Certo. Daria talvez até menos que isso. Ele é um moleque. Ele é tão ruim assim? Sério? Aham. Você me deixa irado. E você tentou me bater. Como? Não, espera, espera. Espera aí. Janelle. Janelle, vem aqui, querida. Um minuto. Esse cara aqui tentou te bater? É, ele me empurrou e tentou me bater quando eu disse que ia chamar a polícia. Quando? É, um mês atrás. É verdade? Eu não, eu... É, na verdade, sim. Então você a pegou, ameaçou bater e empurrou pro depósito. Depois que ela disse que ninguém ligava se eu fosse demitido, ninguém se portava comigo, ninguém dava a mínima pra mim. E é verdade. Ninguém gosta de você. A seguir... Temos um enorme problema. Julie está em guerra enquanto o Chef Ramsay prova a comida. Por que ele não vai embora? E então... Massa suficiente pra umas 400 porções. E uma descoberta como nenhuma outra. Quem é o maluco que tá fazendo isso? Chef Ramsay pode estar prestes a jogar a toalha. Eu vou voltar correndo pro aeroporto. E ele não é o único. Eu não vou mais atender as... O quê? Você vai embora? Eu vou embora. O Chef Ramsay até agora já viu alguns problemas pequenos. Como a decoração e alguns maiores com uma grande tensão entre a filha da dona e o cozinheiro-chef. Ele espera ver alguma coisa positiva na comida. Oi. Como vai, querida? Bem, obrigada. E você? Andy, é certo? Sim. Eu provei aquela sopa e quase voltei correndo pro aeroporto. Ok, vamos pedir. Podemos? Ok. Ah, certo. Vamos de ravioli de cogumelos selvagens e picata de vitela e onde era salmão fresco do Pacífico. Ok. Uma lasanha bolonhas da da mama e também eu vou provar as amôndegas. Eu acho que é só isso, querida. Uau. Obrigado. Tudo bem. Os pedidos. Fez um bom mix. É pro Gordon? Julie, você tá no caminho. Como sempre. Quer saber, Trevor? Você tá mentindo e sabe disso. Cala a boca. Mesmo eu não gostando dos chiliques do Trevor, ainda acho que a nossa comida é boa. Ravioli de cogumelos? Ravioli de cogumelos. Esse molho é do quê? É molho Alfredo. Pode perguntar ao chefe quando ele fez esse ravioli? Tá bom. Obrigado. Isso parece neve descongelada com merda de urso jogada por cima. Trevor, quando os raviolis foram descongelados? Agora. Uau. Isso parece caseiro? Eu acho que não. São congelados, foram tirados agora. Então são comprados. É. Merda. Ele sabe fazer ravioli? Eu acho que eles nunca fizeram, não. Você pode perguntar se ele sabe fazer ravioli? Tá bom. Obrigado. É horrível. Trevor, você já fez ravioli alguma vez? Tipo, fresco? Já fez? Não, não. Você sabe fazer? Não. Não, ele não sabe fazer. Ele nunca fez, não sabe fazer. Ah, não sabe? Fazer massa é como fazer pão, sabe? Anota aí. 550 gramas de farinha, 6 gemas, mistura tudo, uma pitada de sal e um fiozinho de azeite. Ele tá fazendo ela escrever como se faz. Como se faz ravioli, hein? E mistura tudo. Isso é uma massa. Depois amassa como pão. Ok. Sim? Eu faço. Obrigado. Isso é ruim demais. Ok. Uau. Ele não quis? É. Mas o que é de errado com isso? Trevor, ele disse que quer que você junte 550 gramas de farinha, 6 gemas, óleo, uma pitada de sal, tudo o que precisa pra fazer uma massa fresca. 550 gramas de... eu não sei o que é isso. De farinha. Ele precisa disso pra fazer a massa. Eu sei, mas quantos são 550 gramas? Não, mamãe, ela é em inglês. Eu sei, mas o que isso quer dizer? Tem que fazer a conversão. A gente só tem que saber quantas xícaras são. Ok, descobram. Eu não sei. Ok. Ele passou isso tudo pra ele fazer o ravioli? Ele quer que ele comece a aprender a fazer uma massa. Ah, isso não vai dar certo mesmo. Um chefe que não sabe fazer uma massa e que comanda um restaurante italiano, mesmo sem saber fazer ravioli, linguine, espaguete, lasanha. Uau. Muito óleo. Tentativa e erro. Nunca fiz antes, Julie. Obrigado. Mas tá com muito óleo. É, tá com muito óleo aqui dentro mesmo. É, pra ficar uma massa, não uma pasta. Eu vou consertar, tenho um pouquinho mais de paciência. O Trevor não entende nada disso. Ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Esse cara é um idiota. Aqui está sua lasanha. Obrigado, querida. Tem umas digitais nojentas no meu prato. Pode pedir pra ele tirar as patas do meu prato, por favor? Tá vendo aqui as marcas? Eu tô. Acho que isso é do molho, é bem na borda do prato, nada apetitoso. Pode pedir pra ele dar uma limpadinha, por favor? Com certeza. E pede também pra ele limpar os dedos. Marcas de dedos no meu prato. Feitas de molho de tomate, não, obrigado. Que nojento. Agora o quê? Ele ainda não provou, ele só quer que vocês limpem o prato, tá com digitais. Tem uma grande bem aqui, mais algumas aqui. Ele disse pra vocês lembrarem de lavar as mãos. Ok. Eu tô me irritando. Lasanha da mama? E... E... Por que isso tá cheio de água? Deve ser um molho marinário. Uau. Obrigado. De nada. Droga. Uma pedra de gelo. Ah, não. Uau. And, põe o dedo aqui pra ver. Aqui? Ai, tá gelada. É, gelo puro. É, tá congelada mesmo. É. Então... É gelo puro. Ok. Mostra pra Julie isso. Vai lá, por favor. De nada. Nojento. O chefe pediu pra vocês colocarem os dedos aqui. Tá fria? A merda da lasanha tá fria. Julie, é o micro-ondas. Eu falei pra não usar aquele micro-ondas. Usem o de trás, eu já falei. Não vai fazer diferença, eu garanto. Eu já falei pra você usar aquele que fica lá atrás. Eu não quero que aconteça essa merda de novo. Não vai fazer diferença. Sim, então você vai fazer micro-ondas. Então tudo mudou, de repente. Eu não sabia. Em quatro anos. Isso é mentira. Eu disse, não use. Tá bom, tá bom, Julie. A Julie tá se negando a aceitar as coisas. Eu não sei por que ela não reconhece isso. Deixa eu ver se não tem digitais. Seu espaguete com almôndegas? Obrigado, querida. E as almôndegas são caseiras? Não, congeladas. Fala sério. Não acredito. Ele sabe fazer uma almôndega? Almôndegas? Ele sabe, sim. Ah, ok. Então, ótimo. Por que ele não faz? Eu acho que é porque eles faziam e elas ficavam todas desmontadas. Então ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer direito. Uau. Pergunta pra ele por que ele não faz as almôndegas. Ok. Por favor. Obrigado, querida. Uau. As almôndegas têm gosto de... Amaciante. Trevor, o chefe quer saber o porquê que as nossas almôndegas desmontam. Por que você não sabe fazer almôndegas? Eu disse que a gente parou de fazer porque elas ficavam desmontando. Isso foi outro chefe, tá? Eu não disse isso. E não ponha palavras na minha boca, por favor. Eu adoraria voltar a fazer almôndegas frescas, tá bom? Ok. Isso é mentira. Trevor, eu não consigo nem te ver fazendo um treinamento e quero fazer almôndegas. Ok. Era só o que faltava. Cala a boca. Você não quer pagar pra ninguém fazer o trabalho melhor. Eu tenho que te implorar pra vir durante o dia. Eu não posso contar com você porque você não aparece. E você acha que eu quero voltar aqui pra comandar essa p*** de cozinha? Você não comanda essa cozinha. Eu comando essa merda porque você se recusa a fazer as coisas. Eu não sei o que fazer. Dizem que eram almôndegas de outro chefe que desmontavam. Ele nunca fez almôndegas aqui. Ah, então... Ele sabe fazer. Ele diz. Legal, legal, legal. A textura tá horrível. As almôndegas têm gosto de congeladas e o molho, se inclinar o prato, eu te mostro que tá cheio de água. Olha, eu não esperava o molho aguado assim e o espaguete nem consegue absorver sem sal. Ok. Obrigado. Agora o quê? O espaguete tá sem molho e sem sal. O molho tá aguado e as almôndegas têm gosto de congelada. O que é de errado? Tá uma merda. Eu nem sei. O espaguete tá sem sal, o molho tá aguado e você vê que as almôndegas estão congeladas. Não, eu não acho que tava tão mal. Não. Achei até que tava bom. Obrigada. Picada de vetela. Obrigado, querida. De nada. Uau, que horror. Trem deus, pai. Como está a vetela? É, ainda tá crua. Olha aqui, tá vendo? Ela nem corta, tem que desfiar. Isso tá cru. E nem tá quente. Eu não me importo que fique rosa, mas... Isso tá cru. É. Aqui. Picada de vetela. Estava crua. Eu sei que precisa só uma passadinha na panela, mas ela tava assim. Crua no meio. A vitela ainda tá crua. Está crua. Crua? Eu não vou nem falar mais nada. Isso toma merda. Eu tô começando a ficar por um triz. Excelente. Obrigado, querido. Imagina. Eu posso pedir pro chefe me mostrar a tigela da massa? Sim. Obrigado. De nada. O chefe carverá a tigela de massa. Ah, já joguei. Você jogou fora? Ele jogou fora. Ele jogou fora? Ele jogou. Quando? Eu não faço ideia. Mais cedo, eu acho. Ah. É bom que esteja certo. Obrigado, querida. Uau. O que é agora? Se é o salmão com molho balsâmico. Com molho balsâmico? É. O salmão é fresco? Eu acho que é congelado também. Você tá brincando comigo? Uhum. E tá escrito fresco no menu. Tá escrito fresco no menu? Ah, você tem razão. Salmão fresco do Pacífico. Congelado? É, é congelado. Meu Deus. Eu terminei, querida. É horrível. O purê é estranho. Tá estranho? Você se importa? É só um... Mas só tem gosto de velho. Quando foi feito? Eu vou descobrir. Se importa? Por favor, obrigado. Quando o purê foi feito e por quem? Você tá brincando comigo? O que tem de errado? O purê tá com gosto de velho. Eles acabaram de fazer na noite passada. Foi feito ontem à noite. Ok. Isso é mentira. Eu tô ficando muito estressada, cara. O Chef Ramsay não gostou de nada hoje e eu não sei que merda aconteceu. Eu tô chocada. Isso é mentira. Não há nada de errado com o salmão e a merda do purê foi feito ontem à noite. Ele tá mentindo. Eu amo a minha comida. Por que ele simplesmente não vai embora? Temos um enorme problema. Foi um total desastre. Enquanto o Chef Ramsay descobria um problema atrás do outro. Agora ficou claro para ele por que o único restaurante italiano na cidade está quase afundando. Vamos reunir a equipe para conversar? Ok. Venham todos. Eu nem sei por onde eu começo. Alguém aqui já teve algum treinamento? Eu, na verdade, não. A primeira coisa que eu perguntei para a Andy foi o chefe que faz a massa? E como isso é visto por quem está dentro de um restaurante italiano, que você é o chefe? O fato de você nem fazer uma merda de uma almôndega é assustador para mim. Meu interesse diminuiu. Olha só, você não tem interesse? Então não vista esse uniforme. Uma pergunta. Alguma coisa é fresca? Nós não temos nada fresco. Nós compramos tudo, exceto o que nós produzimos. Ok, então não tem comida fresca. Todos os nossos molhos. Fala sério. Juro? Peraí, você espera que eu te dê alguma salva de palmas porque você faz o molho? Certo. Ravioli de cogumelos. O recheio estava horrível. O molho sem sal. A lasanha, uma p*** de uma pedra de gelo no meio. O pior do descongelamento foi que vocês não sabem usar a merda do micro-ondas. E o pouco que fizeram estava sem sal. E a vitela? A vitela é velha, eu confesso. É. Como assim velha? É que eu não costumo comprar vitela. Não, o que eu ia falar é que estava crua. Salmão fresco do Pacífico, 18 dólares e 50. Congelado. Congelado. Sabor estranho. Aparência horrível. Muito cozido. Ninguém reclama do salmão. Ah, fala sério. Eles gostam? Você acha que os clientes sabem que é congelado? Se eles soubessem, você acha que eles pediriam? Está escrito fresco no menu? Sim. Ah, não. Em letras bem grandes. Ok, então é um erro. Ah, você não sabia? Não, foi mudado. Foi mudado. Quando foi mudado? Já foi fresco algum dia? Há uns dois, três anos. Dois, três anos atrás. Faz, então, muito tempo. Quando o salmão chegou? Não sei dizer, na verdade. Não sabe dizer? Ah, meu Deus. Eu estou vendo esse salmão faz tempo. Eu não acredito nisso. Eu estou falando? Eu não acredito. Tudo bem. Ok. Por que você fica na defensiva quando eles falam a verdade? Se eles estão na cozinha? Porque sou eu que compro toda a comida. Bom, somos nós que fazemos a comida. Eu não faço a comida, mas eu compro. Quando foi a última vez que comprou salmão? Umas duas semanas atrás. Por que você fez assim? Porque está lá há mais de um mês. Trevor, isso é uma grande mentira. Você acha que os seus clientes, você acha que eles devem sair das suas casas e vir para o restaurante e pagar por comida congelada que eles podem fazer melhor em casa? Eu acho a nossa comida boa. Eu garanto a minha comida. Eu acho que é boa. E qual parte da comida congelada pronta você acha boa? Eu acho a comida boa. Me ajuda então a entender que parte você acha boa. Eu acho que é boa. Eu não entendi o que você quer saber. Não, olha só. Apesar de todos os pratos que eu provei, a vitela velha é que você concorda? É. A lasanha de micro-ondas que era uma pedra de gelo que você não descongelou. E o salmão com molho, eu te pergunto educadamente, que parte do seu menu você acha boa? Eu acho a comida boa. Você não é burra. Eu não sou burra. Então, almôndegas congeladas, molho aguado, uma lasanha que eles não sabem nem como esquentar direito. E por que você quer encobrir os seus próprios erros, dizendo a você mesma, se iludindo, que sua comida é boa? Ou eu perdi a dica ou eu não pedi alguma coisa que você me recomendou no menu. Eu acho a comida boa. Quem te falou que é boa? Os clientes. Eles não vêm mais, por isso você está devendo e colocou seu dinheiro aqui. Ok, tá bom. Não, mas... Pessoal, vamos lá. Olha, a gente nunca teve um cliente que ainda sabe disso. Eu tive, na verdade, pouquíssimos clientes que reclamaram pra mim. Ok, Janela, não me interessam esses clientes que não ligam nem reclamam de nada. Eu estou interessado nos clientes que não estão vindo mais. E, sinceramente, a maioria dos clientes não gosta mesmo de reclamar. Assim na cara. Eles simplesmente não voltam. Respondem assim. Eu acho que você não tem a menor ideia de como isso funciona. Eu sei muito bem como isso funciona. Você não sabe o que tem no menu, o que está escrito. Os seus cozinheiros discordam de você. Eu nunca vi pessoas tão desunidas. E a prova disso está na comida, que é tão sem sentido quanto vocês. Vocês não têm nenhum preparo. A comida é sem sal, sem graça, antiga. E quando um cozinheiro não sabe nem usar uma merda de um micro-ondas, isso me assusta muito. Mas a dona diz que a comida é boa. Então, continuem assim. Minha comida é boa. Minha comida é boa. Minha comida é boa. Isso não foi nada agradável. Eu não sei porque eu não fui embora anos atrás. Trevor está sendo ridículo. Não chora. Eu estou me sentindo mal. Eu sei. Mas você chora e eu choro. Ai, meu Deus. Foi ofensivo. Ele foi muito duro. Vamos. Foi horrível. Eu não... Eu nunca tinha sentido isso antes. Nunca. Na minha vida. Foi horrível. Depois de uma conversa frustrada com a proprietária arrogante sobre os problemas com a comida... Oi, tudo bem por aqui? Chef Ramsay volta para ver como os pratos são preparados pelo grupo de jovens cozinheiros do Mangia Manja. Me fala um pouco sobre a produção. Como funciona? Bom... Temos os salteados. Salteados? Sim, todos os crus, vegetais, os produtos e tudo mais. O que tem aqui? Almôndega, as linguiças e o marinara. Isso está nadando no óleo. Uau. Horrível. É normalmente assim? Eles disseram que o espinafre está murcho e não parece fresco. Para mim está ótimo. Ainda não nos vimos? Sim, senhor. Há quanto tempo está aqui? Dois meses. Dois meses? O que tem de errado aqui para você? Temos um problema de liderança. O pessoal não teve treinamento. É, acertou. É sério, eu acho que a Julie não tem capacidade de liderança. A equipe é muito jovem, inexperiente e infelizmente ela é a principal razão por eles não fazerem o que tem que ser feito. Ah não, o que foi, Janela? Eles disseram que está salgado demais e vão pedir outra coisa agora. Salgado? Você não tem curiosidade de provar o prato quando ele volta? Ou... Voltou. Por mim? Eu não provo. Por você? Não prova. Ok. Está amarelo, murcho. Julie, esse é o espinafre que está na bancada. Não pode ser. Ele está lá, eles estão usando isso. Pessoal, por que o espinafre está assim? Isso é o que nós temos usado. Nem pensar. Tivemos que lavar porque encontramos um pouco de areia nele. Sério? Que merda é essa? É o espinafre que você comprou. Não é, o nosso espinafre nunca, 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 nunca foi assim. Ele quer impressionar o Trevor Runcy, mas aquele não é o Trevor. O Trevor é um bastardo mimado que se recusa a fazer o trabalho. Eu nunca vi o nosso espinafre assim em quatro anos. Eles cozinharam com ele, te mandaram e você pagou. Você tem que ver isso. Eu vejo. E vai deixar que eles usem isso? Não, nós vamos ter que inventar outra coisa. Joga essa merda fora. É difícil não rir. Eu sei. Merda. Olha isso aqui. Ele está indo para o depósito. Tem mofo nesse piso, olha só. Isso é horrível. A geladeira é um depósito de lixo. Compram até cebola sem casca. Quanta massa eles fazem? Olha só, vou fazer um festival da massa. E mais massa. Ele é obcecado por espaguete, vários potes de massa cozida, tudo isso para quê? O que ele está fazendo? Está bom. Julie, tem dois segundos. Claro. Quantas vezes vocês fazem massa? Quase todo dia. Então duas vezes por dia, no almoço e no jantar? Não, uma vez por dia. Eles fazem ao meio dia. Eles fazem isso. Certo. É. Ok. Você tem ideia do que acontece aqui atrás? Isso vai ser usado hoje. Você quer parar de delirar? Você tem alguma ideia de quantas porções tem aqui? Não, não sei. Não, você não. Você não tem ideia de quantas porções de capellini tem aqui? Não, eu não sei. Bom, quanto você acha então? Por cima. Vinte? Vinte. Olha, tem muito capellini. Isso aqui é só um pote. É uma massa mania. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. O suficiente para umas quatrocentas porções aqui nessa mesa. E temos o que hoje? Quantos clientes nós temos essa noite? Cinquenta e três? Quarenta e sete. Quarenta e sete. Eu não sei por que tem tanta massa pronta. E eu só estou te perguntando porque eu também não sei. E eu olho para isso e pergunto, quem é o maluco que está fazendo isso? Nós não temos tudo isso de massa. Ela não se reproduziu. Eu concordo totalmente com você. Geralmente tem três. Um, dois, três. Estes não. Estes eu não sei o que estão fazendo aqui. Você acabou de me dizer que ia usar tudo isso hoje. Não, eu... Não, porque se você... Olha só, chegamos ao ponto, eu vou me trocar. Ok. E eu vou voltar correndo para a merda do aeroporto, porque você está mentindo para mim. Ok, então me diz uma coisa. Sim. Como eles podem cozinhar a massa para cada pedido tão rápido? Não dá tempo. As pessoas ficariam esperando. As pessoas ficariam esperando. E isso é capellini. Eu sei que é. Qual o tempo de cozimento? Uns três minutos. 90 segundos. Eu estou te dizendo, eu não sou um chefe. Eu nunca tinha visto. Nada tão ruim como isso. Mas o que eu estou tentando te explicar é que é muito simples. Talvez isso seja um restaurante fast food. É hora do jantar no mancha mancha. Eu nunca tinha visto. Nada tão ruim como isso. E o Chef Ramsay descobriu mais de 400 porções de massa pré-cozida e Julie se recusa a assumir a responsabilidade. Talvez esse seja um restaurante fast food. Olha toda essa massa. Eu concordo com você. Ah não, mais massa não. De onde isso veio? Essa é sem glúten. Sem sem glúten. Nós usamos bastante sem glúten. É cabelo de anjo. Alguém tem que atender minhas mesas. Atendam a mesa 19. Continue cuidando das coisas. Eu não quero te atrapalhar. Mais alguma massa por aí? Não que eu saiba, Chef. Eu estou... O tanto de massa que eles cozinharam, você não acredita. Querem me enganar. É, eu acho que sim. Como estão os legumes? Não estão bons, mas estão saindo. Não sei por que a Julie não manda o Trevor embora. Ele é um peso morto. Preguiçoso. O que é isso? Lasanha bolonhesa. Esquenta quatro minutos, joga queijo e esquenta mais dois. Esquenta duas vezes. Uau. Parece um experimento científico. Agora você vai esquentar de novo com queijo? Ah, meu Deus. Ah, não. Espera um minuto. Aonde isso vai agora? Perinjela. Para o micro-ondas. E depois? Isso. Volta o prato e molho e aí vai para a mesa. Oh, Jesus. Eu posso usar o micro-ondas? Eu não sei. Eles estão todos ocupados agora. Crê em Deus, Pai. Ouviu? Estamos usando aquele micro-ondas. Um, dois fornos. Um, dois, três micro-ondas. Mais micro-ondas do que fornos. É verdade. Não, não. Espera aí. Ah, meu Deus. Está quente. E o que é isso? Era para ser uma lasanha de vegetais, mas o micro-ondas acabou estragando tudo. Ela ficou com um pedaço duro. Não dá nem para cortar. É porque ficou muito tempo no micro-ondas. É. Doutor, precisa de uma misturia? Acho que o paciente morreu. Julie? Sim. Ele morreu às 7h44. Põe a mão aqui um minuto. Não dói. Você acha que está tudo bem? Eu não estou dizendo que está tudo bem. Eu estou dizendo que está f***. Como é esta f***? Por que isso ficou assim, Trevor? Por causa do micro-ondas. Temos feito assim por quatro anos. De repente, dá tudo errado. Está dando errado já faz um tempo. Não, não está. Você usou o micro-ondas que eu falei que não era para usar? É, eu estou falando porque todos os micro-ondas estão do mesmo jeito. Por que você usou se eu falei que não era para usar? Porque todos os micro-ondas estão do mesmo jeito. Se usar de novo, nós dois vamos ter problemas. Certo. É, tudo bem. O Kevin nunca falou comigo desse jeito. Eu sei o que o Trevor está colocando na cabeça desse cara. Cris, anda logo. Eu tenho que fazer uma coisa. E o que você quer que eu faça? Eu não consigo ir mais rápido que o computador. Não, você está aí só enrolando. Mas eu não estou fazendo nada. Vai pôr o ravioli no prato e mandar para a mesa? Eles não pediram sem molho? Enquanto Julie e Trevor ficam jogando a culpa um no outro. Está salgado. Muito salgado. Chef Ramsay observa que a maioria das mesas no salão está decepcionada com a comida. Passou do ponto. Ao ponto tem que ter uma linha rosa fina, pessoal. Uma linha rosa fina. Ah, dá uma droga isso aqui. Muito passado. É, passou demais. Parece congelado. É, comida pronta. Eu peço mil desculpas e eles vão fazer o outro para você. Fica pronto em um minutinho, tá? Tudo bem. Uau. O que foi? Eles não gostaram da melanesa de berinjela. Está muito grossa e não está fresca. Jesus. De verdade, quando foi a última vez que trocaram a farinha de pão? Ontem. Não trocam todo dia? Não. Uau. Ela reclama do gasto. Quem reclama do gasto? Julie. O que mais tem aqui? Frango e berinjela. Você empana a berinjela e o frango no mesmo lugar? Sim. Mas olha só isso aqui. É. E se a pessoa for vegetariana? Contaminação. Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Sim? Eles trocam a farinha de pão a cada dois dias. Você ri. Eu não estou rindo de você. Eu estou rindo porque é uma grande mentira. O que eu estou dizendo é que perguntei da farinha de pão. Eu sei. Eles disseram que trocam a cada dois dias. É que isso não... Ok, ok. Então quando pra você eles trocam? Todo dia. Você diz uma coisa, eles dizem outra. Eu só quero a verdade. Ok, é que eu... É só o que eu quero. Eu entendi. Isso é de ontem? É, chefe, é. E quando vocês trocam? A cada dois dias. A cada dois dias. Porque a Julie não quer que vocês joguem fora. Isso é mentira. Ok, e o pior, você sabe o que tem aqui? Ovo. Frango. E ovo. E berinjela. Eu sei o que tem aí. O que me preocupa aqui é que tem pedaços de frango. Eu entendi isso. Se eu estivesse ali com a minha mulher e os meus filhos e pedisse um prato vegetariano que viesse com frango no meio... Eu não vou mais atender as p... das mesas. O quê? Eu me estressei. Eu não vou mais atender as mesas. Vai fechar? É que eu não consigo estar aqui e estar lá. Durante o jantar no Mangia Mangia... Olha toda essa massa! Chef Ramsay descobriu mais de 400 porções de massa pré-cozida. Parece um experimento científico. E quase todos os pratos são feitos no micro-ondas. Julie, a dona, ainda afirma que sua comida é boa e que todos os problemas da noite foram causados pelos cozinheiros. Eu não vou mais atender as p... das mesas. Vai fechar? Eu só não consigo estar aqui e estar lá. Eu atendo as mesas. Não pode passar isso para os garçons? Sim, posso. Porque as coisas vão de mal a pior e você parece feliz com isso. Mãe, tem que atender quatro mesas. Que merda você quer que eu faça, Janela? Eu sei lá, mãe. Só tem que voltar para as mesas. Ela está perdida. Qual é a sopa de hoje? Italiana de legumes. E quem fez a sopa? Sopa congelada. O que mais? O que mais é congelado? Tudo. Vou te mostrar. Vem aqui. É, nosso freezer está cheio. Que loucura isso. Temos atum, salmão, carne, frango e frutos do mar ali. Tudo é congelado? Tudo? É, chefe. Não tem nada fresco aqui? Não, chefe. Respira, respira, respira. Júlia, tem dois segundos. Hoje é sopa italiana de legumes. É. É popular? É. Feita pelo chefe? É, bom. Certo. Descongelam? Descongelam, é isso. E os clientes gostam? É, eu acho que sim. Eles sabem que isso é congelado? Eu não falei isso para eles. Certo, mas eles pagam por isso? É, é sim. Que vergonha. O que você quer que eu diga? Você está largando tudo? Não, eu não estou largando tudo, não. Você não acha que pode fazer melhor? Não. Você acha legal descongelar comida no micro-ondas? Eu não estou descongelando a comida. Você acha legal servir almôndegas congeladas? Não são congeladas. Ah, não são congeladas. Elas congelam depois. E não é congelado? Não, 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 não. Você trabalhou em três restaurantes. Não pode ser tão idiota. Eu sei que você não é. Eu teria mais respeito por você se fosse honesta com você mesma. Eu estou sendo honesta. Você está cansada, não está? Você não consegue mais comandar esse restaurante. Sim, eu estou. O que te qualifica? É, eu ia perguntar a mesma coisa. Vai embora. Sai. Sai da minha frente agora. Uau. É falso. Isso não é falso. Isso não é falso? Então o que é? É meu restaurante. É meu restaurante. Cadê o restaurante? Aqui. Você não faz nada. Compra tudo. Se eu trouxesse aquelas pessoas para ver você esquentar berinjela, lasanha, almôndegas, eles iam ficar revoltados. Achei que fosse normal. Quando você vai ao restaurante, o que espera? Comida fresca ou esquentada duas vezes no micro-ondas? Você espera isso como cliente? Não, eu não. Então por que você faz isso? Porque eu pensei que era assim que deveria ser feito. Não! É porque você não liga a mínima. Eu ligo sim. Como você liga? 45 clientes hoje. E se eu perguntasse aos 45 clientes quantos por cento da nossa comida é fresca, o que você acha que eles diriam? Eu... Não, não, você diz. O que acha que eles diriam? Acha que eles achariam isso normal? Desculpa, senhores. Ah, Julie... Julie, você está fugindo? Não, eu achei que tivesse acabado. Então eu posso fazer uma pergunta aos clientes? Eu achei que tivesse acabado. Ah, não, não, não acabei ainda. Daqui a pouco eu acabo. Antes de mais nada, eu sinto interromper o jantar, mas é só uma pergunta que eu quero fazer. Quando decidiram vir aqui, olhem o cardápio. Quantos por cento do menu vocês acham que é comida fresca? Vamos mesa por mesa. Senhoras? De 90 a 100. De 90 a 100? De 90 a 100. 90 a 100, senhora? 90 a 100. 90 a 100? De 90 a 100. Senhor? 100%. 100%. Bom, eu sinto muito, mas eu tenho que falar uma coisa. Não é nem 5% fresco. Era óbvio. Era óbvio. E 95% de tudo que comeram essa noite é congelado. E podem fazer melhor em casa, não? Sim. Então você ainda acha que tá tudo bem agora? Tchau. Ah, você tá indo embora? Eu não aguento mais. Julie! Eu vou embora. Você tá saindo? Uau! Eu não aguento mais isso. Ele não vai mais gritar comigo. Não vai mesmo. Julie! Eu não posso mais. Vou embora. Continua. No próximo episódio de Kitchen Nightmares... Você tem que se controlar. O final dramático do Manja Manja. Será que Julie vai largar o restaurante? Eu tô estressada. Você vai ver revelações chocantes. Drogas? Quem usa drogas? Traição. Você tá mentindo. Quem fica interrogando? Você! E decepção. Você não tem respeito por ela. Eu não respeito você. Eu não sabia disso. Chef Ramsay é forçado a lidar com uma coisa que ele nunca havia lidado antes. Isso aqui não tá mais funcionando pra mim.